Olá, meu nome é Ingrid Osternak e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da vivência do ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A vivência do ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e no final ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Vânia Fernandes, aluna da vivência do ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é que ela tenha deixado espaço para o texto e ela deixou estar certinho. A segunda coisa é que o esboço seja bem nítido e estar perfeito. A terceira coisa que eu vou comentar aqui é que ela está falando sobre a girafa, a formiga e a mania que a girafa tem de tirar selfie. Então, a gente está vendo aqui a girafa, eu achei uma graça a perninha dela com o celular, ficou muito fofo. A gente não consegue ver tão bem de longe, mas ela está com uma carinha assim de quem está fazendo selfie mesmo. Achei que ficou excelente, tá? Uma graça. Esses elefantinhos aqui, eles estão um pouco planos. Tinha, acho que dá um pouquinho mais de volume para ele. Parece que eles foram colocados aqui como decoração, mas eles não estão assim bem delineados como elefantes. Talvez fazer um deles viradinho assim, o outro de lado, acho que vai ficar mais interessante. A formiga está muito fofinha, está com roupinha, achei que ficou uma graça. Talvez ela pudesse fazer o rostinho da formiga um pouquinho mais arredondadinho. Gostei que ela colocou as seis pernas, achei que ficou muito bacana. Aqui o rostinho, parece que a boca está em cima da cabeça. Então, talvez pudesse fazer a boca um pouquinho mais para cá, para baixo. Aqui a gente diria que seria a parte superior da cabeça, então ficou uma posição um pouco estranha. Uma coisa que não ficou muito claro aqui na ilustração é que não tem uma separação. Então, aqui tem uma parte da história e aqui tem outra. Ficou interessante que ela fez uma separação assim com o caminho, mas a gente não consegue entender já de início o que está acontecendo. Então, talvez tivesse que fazer essa separação aqui de outra forma, porque aqui tem a formiga olhando a girafa, mas essa separação aqui desse pedaço aqui acaba não acontecendo, porque separa essa imagem daqui. Então, não ficou claro que está assim separado. Acho que precisa evidenciar um pouco mais que tem duas partes de uma história aqui. Uma coisa que eu não colocaria é o blá, 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 blá. Por quê? Porque a gente sabe que eles estão falando, já tem o texto aqui, e aqui a gente está trabalhando mais com ilustração infantil, não com quadrinhos. Outra coisa, o blá, blá, blá está só colocando como se elas estivessem falando. Então, ele está sendo redundante, porque elas já estão com a boquinha aberta como se estivessem conversando. Eu achei o detalhe da girafa de florzinha sensacional, porque ficou bem feminino, parece que ela está com uma roupa. Achei fantástico o colar, os brincos, ficou uma graça. O cenário também está muito legal. O macaquinho aqui acrescenta um elemento a mais na ilustração. As folhas aqui, ela aproveitou bem a ilustração aqui embaixo. Achei que ficou excelente. Quero agradecer a Vânia por ter enviado, agradecer a você que está assistindo. Muito obrigada e uma ilustrada semana. Vânia por ter enviado,